Sabemos que brincar é essencial. E nesse ano de 2020, mesmo diante da pandemia, viemos convidar você a participar da campanha Vem Brincar Comigo 2020. O ato de interagir com a criança, o ato de estimular a criança com a brincadeira, faz também criar nela uma expectativa de vida, sonhos e ainda assim trabalhar a personalidade dela na vida adulta. Então, é importante a sua doação nessa campanha Vem Brincar Comigo 2020. Os batalhões da polícia militar, do corpo de bombeiro e as administrações regionais estarão de portas abertas para receber a sua doação. É importante lembrar que é preciso doar brinquedos que seus filhos também usariam. Além disso, por saúde, doe brinquedos já higienizados para evitar qualquer tipo de contaminação da criança. É tempo de ação e é tempo de doação.